Olá pessoal, tudo certinho? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Gerli Andros Aqui comigo tem a Rê Andrade, fala oi Oi E pra quem já nos conhece, bem-vindos de novo Esse é o LAM, adivinha só? Hoje é dia de mais indicações A gente vai pra abertura e eu já volto aqui com vocês Com muitas indicações hoje Mas é claro, claro e claro Que antes da gente ir em frente Você que ainda não é inscrito no canal, faz o que? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Já deixa aquele joinha pra fortalecer o canal O sininho de notificações fica aqui desse lado Então ativa o sininho Porque a partir do sininho você vai receber tudo que a gente postar Você vai ser notificado de tudo que a gente postar Sem o sininho fica um pouquinho difícil Sem o like o YouTube não entende Que você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo Então faz isso Like, sininho, se inscreve Você que já é inscrito, confere se tá inscrito mesmo E agora bora pras indicações Eu volto logo logo no final do vídeo Pra falar mais uma vez com vocês E dar um recadinho importante S.O.N.E. Filme sul-coreano do ano de 2012 Estrelado por Rajivon como Yung-Jung-Wah E Beidona como Lee-Boo-Hee Duas promissoras atletas Profissionais pertencentes a times E países rivais que Após se enfrentarem por muitas e muitas vezes Precisam diante de um importantíssimo campeonato mundial esportivo em 1991 Colocar suas diferenças de lado E aprenderem por bem ou por mal A trabalhar juntas Tal qual uma verdadeira família Missão nada fácil pra ambas Tudo começa por acaso Ou não Quando Yung-Jung-Wah Escuta na TV um boato Nem tão boato assim Afirmando que exaustos de somente obter o segundo ou terceiro lugar sempre A Coreia do Sul e a Coreia do Norte Deverão historicamente se transformar em uma Para assim elevarem seu nome no maior evento organizado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa A ITTF Decisão polêmica e inédita na época Mas que de lá pra cá já foi bastante repetida Surtindo resultados incríveis De volta ao filme Ninguém Absolutamente ninguém Principalmente a parte sulista Se conforma com a nova E de acordo com os mesmos Absurda ideia Porém A ordem vem de cima E é total e absolutamente inquestionável Para os que pretendem seguir na carreira Até porque Visivelmente se trata da única possibilidade concreta De tanto uma equipe quanto a outra Se sobressair alcançando o topo E eis que é iniciada a prova de fogo Eis que todos os envolvidos em questão Passam a ter que conviver em harmonia De repente Abrindo mão de Orgulhos Egos Rixas antigas Será? Bom É lógico que eu não vou contar né O que dá essa história toda Só diria que é um tanto Inspiradoramente emocionante Já quanto as personagens que nos trouxeram a este vídeo Bom Prepare-se para momentinhos discretos Mas Contudo Hiper fofos Para quem gosta de tramas parecidas E ficou na curiosidade Ezwan pode ser encontrado Apenas no idioma original Porém legendado em português Ok Ah E também com o título Coran Ping Pong E falando em curiosidade Ele é baseado em fatos verídicos Inclusive no intuito de dar vida Com exatidão A Yung-Jung-Wah Da ficção A atriz Ad-Von Foi treinada pela Yung-Jung-Wah Do mundo real O que lhe rendeu vários prêmios De melhor interpretação Assim como os outros membros do elenco Que também se saíram muito bem É pouco que é mais Confesso que chorei lítios assistindo E duvido você não se comover igual Uma garota à porta Produção premiada Coreana de 2014 Que conta a história Da delegada de polícia Yung-Nam Interpretada pela atriz Baidona Uma mulher reservada Com problemas pessoais E um passado profissionalmente Supostamente questionável Que vê da noite para o dia Sua vida revirada de pernas para o ar Após e devido a algumas De suas condutas anteriores Ser como forma de punição Transferida de Seul Para uma remota aldeia isolada Praticamente ignorada pelo resto do mundo Mas precisamente depois de conhecer a nativa Doi Ri Vivida pela promissora Kim Seyron Uma frágil e tímida menina Abandonada pela mãe ainda na infância É que por falta de opção Mora com o padrasto Um sujeito de caráter fraco Um sujeito de caráter fraco Totalmente agressivo Que além de maltratá-la Também é responsável por muitos atos desumanos nas redondezas Só que Apesar disso Por alimentar o interesse financeiro nas mesmas É constantemente poupado E protegido por todos Então logo de cara sentimos que a coisa é séria Muito séria Primeiro descobrimos que a oficial sofre com dependência de álcool As escondidas Motivo pelo qual não consegue manter uma vida amorosa saudável Em seguida entendemos que o enredo aborda N tipos absurdos de situações Tratadas com uma naturalidade assustadora E por último, não menos importante Somos alertados de que é necessário analisarmos bem uma ocasião Antes de nos envolvermos nela E que apesar de nada, absolutamente nada Justificar uma covardia É necessário pensar bem antes de agir Nunca nos deixando levar por impulsos Por melhor que seja a nossa intenção Filme forte Polêmico E que promete mexer um pouco Um pouco não Muito com os nossos nervos Uns vão adorar Outros nem tanto No entanto, vale ser recomendado E vocês estão intimados a assistirem E voltarem aqui para dizerem suas impressões Ok? Assim, eu gostei do filme Eu gostei de verdade Ela é super interessante Bem interessante mesmo Conta uma história que chama a atenção Uma história, infelizmente, bem possível Mas assim A minha opinião, gente A minha opinião Por favor, sem querer gerar polêmica A minha opinião Vocês podem dar de vocês Podem discordar Fiquem à vontade Eu acho que Ao meu ver Eu não curto muito esse tipo de filme Que trata o lesbianismo como crime Embora alguns lugares considerem De uma forma negativa A homossexualidade, enfim Mas eu não curto filmes que divulgam isso Porque isso, de alguma forma Ao meu ver Reforça um pouco dessa mentalidade Limitante que muita gente tem por aí E, enfim Eu curto mais filmes que Falam de histórias positivas Dão uma mensagem positiva E eu não senti uma mensagem positiva desse filme Mas assim É a minha opinião É a minha opinião Então você assiste, como eu disse aí Volta aqui e dá a sua opinião também Claro que nem tudo são flores Eu não estou tentando camuflar A verdade do mundo A verdade do mundo No sentido Que existe sim Preconceito A gente sabe, etc Mas A gente sempre espera um finalzinho Um pouquinho mais Otimista, né? Então só por isso Só por isso Esse filme não Com certeza Não vai ser um dos meus favoritos Mas o filme é bom Eu tenho certeza Que muita gente vai curtir Então é isso Beijão Até o próximo vídeo E Fiquem com Deus, tá? Tchau Tchau Amém.